Música Oi pessoal que nos acompanha, vou mostrar aqui pra vocês hoje uma pistola de Airsoft movida a mola, ela é Spring Ela é a Coach Combat Commander, ela tem uma velocidade de 210 FPS, o máximo em joule dela vai dar 0,25 ou 0,3 O alcance máximo é de 20 metros e cabe 14 bps, ela é de Spring, acabei de falar, importada pela ActionX, qualidade garantida Ela vem com um red dot fake, ou seja, não é um red dot mesmo, é simplesmente uma imitação de red dot, vem com um monte também em ABS Eu peguei essa aqui no monte, nas caixas, então eu não escolho o modelo que eu vou mostrar pra vocês Então do jeito que eu peguei lá, vou trazer aqui, tem aqui o manual de garantia, os cuidados que você deve ter com o seu Airsoft O manual de uso, o manual de instrução, e atrás aqui o e-mail, o telefone e o site do importador Bom, vamos ver aqui, ela não veio com bebês, não sei se apenas essa ou as outras também não tem, mas essa aqui no caso não tem bebê Ela é toda em plástico ABS, preto, como eu falei pra vocês, o red dot é fake O red dot é fake, não funciona, só tem lá a cruz, né E o monte também é em plástico ABS, na verdade ela é toda em plástico ABS Bom, desse lado aqui, do lado aqui tá escrito coach, commander model, automático, calibre Aqui embaixo tem a trava de segurança, né F é de free, que é livre S que é de safety, que é segurança, tá travado, no caso tá livre Deste outro lado tá escrito coach, combat, commander Energia 0,3 jogos é o máximo O cão dela não tem função, é apenas figurativo aqui A alça de mira, ela não tem a ranhura aqui Se você quiser tirar o red dot, você vai ter que fazer a ranhura E a massa, mas existe a massa Ponta vermelha, como manda a lei E vamos ver aqui Aqui vem um cavalinho da coach, né Do outro lado também um cavalinho da coach Você tem uma boa pegada, apesar dela ser leve, ela é bem leve, não é um por um, tá E aqui vem um magasinho, onde você vai colocar as 14 bebês Você não deve fazer isso, tá Mas eu só vou fazer pra demonstrar que ela funciona Então puxei aqui o ferrolho e disparei Tá aqui então a coach, combat, commander, tá Bem levinha, facinho de manusear Espero que tenham gostado, pessoal Muito obrigado, até a próxima Tchau